O B quadro. O B quadro, ele numa pauta musical, ele anula o sustenido ou bemol. Ele é um anulador de sustenido ou bemol. Por exemplo, nessa pauta aqui, a gente tem Lá, Sol sustenido, Lá, Sol, B quadro, por exemplo, olha só. O B quadro ali, ele anulou, era sustenido, Sol sustenido, ficou só o B quadro. Depois, Fá, Fá, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Lá, Sol sustenido, Lá, Sol, B quadro, Fá, Mi, Ré, Dó. Ok, só um exemplo disso aí. E aí E aí E aí E aí E aí